Em algum lugar dessas águas está a resposta para um dos mistérios mais letais do mundo. No último século, mil navios e incontáveis vidas se perderam sem deixar rastro no Triângulo das Bermudas. Agora, com a tecnologia de ponta, vamos explorar as forças poderosas, alguns diriam até maléficas, que agem aqui. Mergulho no Triângulo das Bermudas Nas águas do litoral de Miami, no interior profundo do Triângulo, a Guarda Costeira Norte-Americana é a primeira linha de defesa contra um inimigo invisível. Afirmativo, embarcação virada, cinco pessoas na água. Me dê um local exato, Câmbio. Atenção! Todos os anos eles recebem mais de 10 mil pedidos de socorro. Câmbio. Sua velocidade e experiência garantem um final feliz à maioria das missões de resgate. Mas algumas estão além de sua capacidade. Furacões, tempestades violentas e mares bravios são os maiores assassinos aqui. O tempo pode passar de bom a mortal em questão de minutos. Anualmente, segundo a Guarda Costeira Norte-Americana... Mas não são apenas barcos. Nos céus, acima, centenas de aeronaves também desaparecem. O fatídico voo 19 deixou Fort Lauderdale às 2h10 numa tarde clara de inverno. Quatro horas após a decolagem, eles desapareceram no ar. Temendo o pior, uma aeronave de busca e resgate decolou rumo ao céu que escurecia. Vinte minutos depois, às 19h47, o avião de resgate também desapareceu. Após uma busca criteriosa, não encontraram sinais de destroços. E nada jamais se soube deles até agora. Durante os últimos 60 anos, esse mistério sustentou as teorias mais incríveis... ...sobre as forças estranhas que poderiam ter agido aqui. Segundo a lenda, o Triângulo abrange os mares entre Miami, a Ilha das Bermudas e Porto Rico. Uma área de quase 3 milhões e 900 mil quilômetros quadrados. Desde 1492, quando Colombo navegou pela primeira vez por esta área e viu luzes estranhas no céu... ...a lista de desaparecimentos inexplicáveis no Triângulo das Bermudas cresceu. Milhares de navios e aviões simplesmente sumiram. Sem nenhum alerta, nem pedido de socorro e sem deixar destroços. Richard Weiner escreveu vários livros de sucesso sobre esses estranhos desaparecimentos. Não conhecemos o nosso planeta. Sabemos mais sobre a Lua e talvez mais sobre Marte do que sobre o nosso planeta. Sabemos mais sobre a Terra, mas não sobre o mar. Os estaleiros de Key West fervilham com histórias sobre aqueles que se perderam no Triângulo. Histórias de monstros marinhos gigantes, lapsos cósmicos de tempo, bússolas descontroladas... ...e buracos no oceano que engoliram navios ecoaram por todo o mundo. Mas os sumiços continuam. Eu diria que há uma espécie de anomalia acontecendo ali que não podemos explicar. Algo que ocorre bem lá embaixo, onde os últimos raios de luz solar alcançam. Há alguma coisa acontecendo lá embaixo. Se Richard Weiner estiver certo, submarinos modernos como este podem nos dar uma resposta. Este é o Aviator. Diferentemente dos outros submarinos, ele voa através da água como um aeroplano. Sob as ondas estão os restos de navios e aviões perdidos no Triângulo. A maioria foi vítima de forças naturais terríveis. Outros talvez tenham histórias mais bizarras para contar. O Aviator pode finalmente resolver os mistérios do Triângulo das Bermudas... ...até o mais perene de todos, o voo 19. Fox Tango 28 para a Bosse. Eu acho que estamos nos desviando da rota. Câmbio. Negativo, Tenente Telo. Segundo a bússola, eu estou no curso correto. Nós não estamos na rota planejada. Vou assumir a liderança e corrigir a posição, câmbio. Certo, Tenente. Powers, isso não faz sentido. Há quanto tempo estamos no ar? Estamos voando há uma hora e 45 minutos. Já deveríamos estar vendo a terra. Não há nada ali. Quem sabe estamos voando muito a leste. Fort Lordedale, aqui é Fox Tango 28. Eu acho que estamos fora do curso. Não vemos terra. Repito, não vemos terra. Pode nos dar uma posição, câmbio. Atenção, torre de controle. Recebi um chamado pelo intercomunicador, ou melhor, pelo alto-falante. A torre de controle me chamou e disse... Comandante, parece que há problemas com um voo. Entendido, câmbio. O que está havendo exatamente? Senhor? Fox Tango 28, aqui é Fort Lordedale. Qual a sua posição atual, câmbio. Torre de Fort Lordedale. Não podemos confirmar nossa posição atual, câmbio. Fox Tango 28, Fox Tango 28, dirija-se ao oeste. Ao oeste, entendeu? Entendido. Não sabemos de que lado fica o oeste. Está tudo errado. Não sei o que os outros achavam. Só sei que eu estava preocupado. E me preocupava mais à medida que o tempo passava, porque... logo percebi que o voo tinha sérios problemas. 60 anos depois, o arquivo sobre o voo 19 está prestes a ser reaberto. Phil Giles é investigador de acidentes aéreos. Os avanços na teoria da aviação irão ajudá-lo a determinar o que aconteceu, onde e por quê. É fascinante poder estudar algo que ocorreu há tanto tempo e elucidá-lo. Talvez encontremos pistas que a primeira investigação não percebeu. E conseguir resolver esse mistério é gratificante. Os indícios revelam que tudo começou com um simples erro. A importância daquele momento só recentemente foi compreendida. Anualmente, cerca de 30 aeronaves leves desaparecem no interior do triângulo. Carol Collins, uma instrutora experiente, vai ajudar Phil a entender o comportamento de um piloto em dificuldade nesta área. Vamos nivelar a 450 metros. Quando sobrevoamos uma área que não tem referências visuais, é muito fácil perder o senso de direção. Por exemplo, se começássemos nos dirigindo para o leste, virássemos para o oeste, como fizemos, e depois virássemos para o sul, se você virar de forma gradual e não estiver muito consciente do que está fazendo, você vai acabar numa direção totalmente diferente da pretendida. Perder-se é uma coisa que acontece. Mas por que um piloto naval altamente experiente iria se perder? Talvez houvesse a influência de outras forças. No coração do Triângulo das Bermudas, um voo de rotina de cinco Avengers estava prestes a dar errado. A alguns quilômetros ao sul de Fort Lauderdale, no centro de comunicações de Port Everglades, o operador de rádio de segunda classe, Melvin Baker, começou a captar sinais de um voo em dificuldades. Fox Tango 28, aqui é Fort Lauderdale. Poderia confirmar sua posição? Fort Lauderdale, aqui é Fox Tango 28. Agora temos terra à vista. Parece que os ventos nos empurraram sobre Florida Keys, mas não tenho certeza da distância. Nem como chegar a Fort Lauderdale da minha posição atual. Se está sobre Florida Keys, deixe o sol sobre a Ásia esquerda e voe para o norte subindo a costa até chegar amanhã. Fort Lauderdale fica a 30 quilômetros à frente. Entendido. Fort Lauderdale, aqui é o sol sobre a Ásia esquerda, senhor. Pelos meus cálculos, não deve estar sobre Florida Keys. De acordo com o vento, não podem ter sido levados nessa direção, senhor. Está me ouvindo, senhor? Sem nenhuma orientação. Ao olhar para uma série de ilhas, se não houver casas nelas, nada que as identifique, uma ilha se parece muito com a outra, como você vai ver agora. No momento, tudo bem, porque temos a estrada como referência. Mas se não pudéssemos ver a estrada, todas as ilhas seriam muito parecidas. E quando há baixa visibilidade, isso é um problema sério. Fox Tang 28, Fox Tang 28, aqui é Fort Lauderdale, está recebendo. Está me ouvindo, Fox Tang 28? Está me ouvindo, Fox Tang 28? Fox Tang 28, aqui é o comandante Paul, oficial de voo de Fort Lauderdale. Está me ouvindo? O pessoal na torre e eu ficamos em silêncio, pois sabíamos que não havia nada a fazer. Tentamos tudo. Esperem. Quanto tempo de voo resta a eles? Eles têm combustível para voar mais algumas horas, senhor. Temos três horas para trazê-los de volta. O voo 19 estava no ar há mais de duas horas. Segundo o plano original, eles estariam na segunda parte do voo após virar ao norte sobre uma pequena ilha chamada Cicern Cay. Em vez disso, estavam sobre o oceano vazio. Se você está voando contra o vento, a velocidade real sobre o solo é menor que a velocidade indicada do ar. Se o vento vem por trás, ou seja, é um vento de cauda, então a velocidade será muito maior que a velocidade indicada do ar. aqui é mostrada nos instrumentos. Certo. Se o vento vier por trás, chegará mais depressa. Se vier pela frente, irá mais devagar. Isso mesmo. Sim. Nessa altura, após quase três horas de voo, o tempo estava piorando. Taylor receberá as instruções corretas para retornar, mas ainda não se convencerá. O resto do grupo estava ficando cada vez mais preocupado. Taylor, se sua bússola não funciona, onde nós devíamos liderar. Negativo. Ele ficou completamente confuso porque não confiava nos instrumentos. E isso é ruim. Você pode achar que está virando para a esquerda quando está indo para a direita. E os instrumentos são a única coisa que pode lhe dizer o que está havendo. Tenente Taylor, não acha que devemos ir para o oeste? Meus instrumentos parecem estar funcionando. Quer que eu assuma? Rossi, mantenha sua posição, câmbio. A bússola é calibrada periodicamente. A chance de ela falhar é praticamente nula. e havia mais quatro aviões cujas bússolas com certeza não estavam erradas. Comandante, não devíamos mandar o avião de busca? Nós não podemos fazer isso. Não temos uma posição correta, a previsão do tempo não é boa e já há bastante confusão pelo rádio. Outro avião no céu só iria piorar as coisas. Não é a primeira vez que um avião de treinamento some. Vamos trazê-los de volta. Então alguém disse quando vão mandar o avião. E eu disse manda-lo para onde? Não temos uma posição, não temos nada. Ouçam todos. Precisamos ter certeza de que o resgate alertou todas as bases de Q.S. a Melbourne. O voo 19 ainda pode chegar à costa antes que o combustível acabe. Mas precisamos lhes dar todas as condições para isso. Foxtango 28, Foxtango 28, está ouvindo? Não estamos progredindo. Foxtango 28, aqui é Port Everglades, consegue me ouvir, câmbio? Port Everglades, aqui é Foxtango 28, ouso claramente. Certo, tenente, calculo que se voar para o sudoeste, virá na minha direção. Vou reduzir o volume e se ainda conseguir ouvi-lo, significa que está vindo na minha direção. Entendido. Ele não está sobre o corpo. Se estivesse, não conseguiríamos ouvi-lo tão bem. Deve estar mais perto. Foxtango 28, para Port Everglades. Ouça, Baker, se estivesse assim tão perto de vocês, estaria vendo a Terra. Não virá a Terra se estiver paralelo a nós, vocês têm... Combustível suficiente. Continue voando na minha direção. Baker, não creio que seja direção correta. Foxtango 28, para Fort Lauderdale. Já tem uma posição? A transmissão está falhando. Repito, a transmissão está falhando. Qual a sua posição? Câmbio. Foxtango 28, aqui é Port Everglades. Tem combustível suficiente para chegar aqui? Está me ouvindo? Foxtango 28, para Fort Lauderdale. Já tem uma posição? Mesmo baixando o volume, ainda posso ouvi-lo. Devem estar voando na minha direção. Por que me ignoram? O investigador de acidentes aéreos, Phil Giles, acha que entende por que o voo 19 preferiu ignorar as direções do operador Baker. Taylor fez uma coisa que não é comum e acabou se perdendo. Ele decidiu assumir a liderança do voo. Depois se convenceu de que estava num lugar onde não poderia estar e manteve a sua opinião. Comandante, Miami calculou uma posição a 20 minutos. O voo 19 está num raio de 160 quilômetros de 20 graus, 15 minutos ao norte e 79 graus 00 minutos ao oeste. Certo. Não sei se essa posição é confiável. Port Everglades está tentando enviar essa posição agora. Eles conseguem ouvir o voo 19, mas ele não consegue ouvidos. Dará tudo certo. Vão aparecer. voar a 270 graus até chegarmos à praia e ficarmos sem gasolina. Taylor? Taylor, está me ouvindo? Não voamos tanto para o leste sem mudar o rumo. Há quanto tempo estamos indo nessa direção? Onde nós estamos? O operador Baker foi o último a ouvir alguma coisa. Fox Tango 28 Aqui é Port Everglades Estão me ouvindo, Câmbio? Pelos sinais fracos do rádio, ele sabia que estavam se dirigindo para o mar. Aqui é Port Everglades Fox Tango 28 Está me ouvindo, Câmbio? Fox Tango 28 Está me ouvindo, Câmbio? Vamos lá. Nada mais se soube deles. O toque final de mistério naquela noite se deu quando um avião de resgate Martin Mariner partiu à procura deles. 27 minutos depois, ele também desapareceu no ar. Como poderiam seis aeronaves simplesmente desaparecer sem deixar rastro? Se o investigador de acidentes Phil Giles quiser resolver esta parte do mito, terá de achar uma resposta. A solução pode estar em Miami. Este é o quartel general do sétimo distrito da Marinha Costeira de Miami, o maior e mais atarefado do mundo. Phil quer saber como foi possível o voo 19 desaparecer sem deixar rastro e por que jamais nenhum corpo ou destroço foi encontrado. Estavam procurando no lugar errado ou havia algo mais? O comandante Camilo Bazono pode ter as respostas. Se voltarmos a 1945 quando não havia tecnologia, talvez 320 quilômetros longe da costa e o mar estava agitado, chovia forte, estava completamente encoberto, alguma chance de encontrar alguém? Só para dar uma ideia, hoje, mesmo que façamos uma busca da forma mais perfeita possível, sob ótimas condições de tempo, mar calmo, sem vento, condições perfeitas para a aeronave e a tripulação, nossa chance de achar alguém, ou seja, a probabilidade de detecção é de 78%. Vamos cair! 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 Socorro! Socorro! Aqueles aviões afundaram rapidamente. Powers! Se a busca não começa, na primeira hora após o sumiço e tendo a localização, ele se resume à procura de pessoas na água. Em perfeitas condições, os aviões teriam flutuado durante dois minutos. mas o mar estava agitado naquela noite e os aviões afundaram em segundos. Seis ou? Tudo bem! A guarda costeira criou um exercício potencialmente perigoso para demonstrar como é difícil encontrar alguém no mar mesmo hoje em dia. as condições de busca hoje são bem ideais. O vento está leve e as ondas devem estar com 60 centímetros ou menos. Excelente visibilidade. Um segundo helicóptero vai deixar um nadador experiente na água. Em alguns minutos, eles tentarão encontrá-lo de novo. Vamos nos afastar uns 180 metros à esquerda, depois subiremos para nos posicionar e tentar localizá-lo. É muito difícil ver alguma coisa tão pequena como uma pessoa. Pense numa bola de futebol ou de basquete. Procuramos alguma coisa desse tamanho. Só a cabeça está fora d'água. É tudo o que conseguimos ver. Se você não sabe exatamente onde a pessoa está, não vou dizer que seja impossível, mas é extremamente difícil achar alguém especialmente à noite. A corrente do Golfo passa entre a Ilha Great Bahama e a costa da Flórida. Em alguns pontos, a corrente flui a 11 quilômetros por hora. Isso equivale a 6 milhas náuticas a cada hora. Aquele trecho onde a pessoa está se desloca 6 milhas. Imagine só, após 12 horas, o quanto ela se deslocou equivale a uns 130 quilômetros em apenas 12 horas. estamos a uns 45 metros agora. É a altura que usamos para tentar localizar alguém na água. Há uma pessoa na água para treinar o pessoal de resgate. Ela usa roupas bem coloridas, o que ajuda bastante. Eu não gostaria de estar ali sozinho esperando que me localizassem, porque mesmo com toda a tecnologia moderna, radar, sensores infravermelhos, tudo se resume a identificar visualmente alguém na água. restando apenas 30 minutos de combustível e a corrente puxando o nadador para o norte a cada minuto, a pressão aumenta. Mas, pelo menos desta vez, eles sabem onde ele está. já avistamos o nadador. Tente se aproximar com cuidado. Mantenha a posição. Tenha cuidado agora. Eu vou me aproximar um pouco. Dá para ver a crista das ondas quebrando em volta dele. Isso dificulta a visualização. Mal dá para ver o homem nessas condições. Ele está usando um traje de neoprene laranja além de um snorkel. Resumindo, precisamos voar bem em cima dele para conseguir vê-lo. À noite, seria quase impossível vê-lo, a menos que a luz estivesse extremamente brilhante e o mar calmo. Espere. Tenha calma. efetuando o resgate. Nadador se aproximando. Nadador se aproximando da porta da cabine. Nadador na porta da cabine. Nadador entrando na cabine. Um resgate bem sucedido. Mas em 1945, o tempo estava ruim. Durante seis dias, a maior missão de resgate por ar e por mar desde a guerra procurou em vão. Nada jamais foi encontrado. Não me surpreende que sumissem sem deixar rastro porque isso acontece aqui de vez em quando. Há pessoas que nunca foram encontradas até hoje. Mas se as condições estavam tão ruins conforme descritas, provavelmente não haveria sinal de qualquer destroço nem mancha de óleo na superfície da água mesmo uma hora após o acidente. Mesmo atualmente, as chances de achar alguém vivo ou qualquer indício do voo 19 seriam nulas. Mas ainda não é o bastante para explicar o que deu errado naquela missão. Phil está convencido de que há alguma coisa a mais. Até hoje, nenhum vestígio do misterioso voo 19 jamais foi encontrado. Mas os destroços daquelas aeronaves devem estar lá embaixo em algum lugar. Em 1991, Graham Hawks, explorador e projetista de submarino, pensou que os tivesse encontrado. A história virou manchete. Teriam encontrado o mítico voo 19? Ficamos chocados e surpresos. Não. Esperávamos encontrá-los, mas tudo se encaixava com o voo 19. Cinco aviões desapareceram. Ele prometeu uma resposta à imprensa dentro de duas semanas. Naquela época, os submarinos eram muito caros. Então, Graham usou uma câmera manipulada à distância. A equipe concluiu após ver as imagens de baixa qualidade que as aeronaves provavelmente não eram do voo 19. Mas quais seriam elas? A resposta obtida também foi misteriosa. Dizem que não era o voo 19. Por acaso, houve outro voo de Avengers nesta área? Eu gostaria de uma resposta. Para mim, é muito mais fácil. São cinco aviões. É claro que são. É evidente que caíram no mar. Aqui estão eles. Não há mistério. São eles. Não há mistério. Porque, se não for o voo 19, será complicado identificá-los. Graham Hawks agora vai retornar aos cinco Avengers. Desta vez, ele mesmo vai descer lá e descobrir de uma vez por todas quem são eles. Quase 20 quilômetros ao largo da costa de Fort Lauderdale, um moderno navio de pesquisa do Instituto Oceanográfico Harbor Branch vai se juntar à caçada dos Avengers perdidos. O oceano é muito grande. Achar um grupo de cinco aviões reunidos, eis o problema. O que estão fazendo ali? É outra coisa voltar em pessoa. Achamos coisas com a tecnologia antiga e isso nos deixa curiosos. Desta vez, temos o submergível Sea Link e agora podemos quase tocá-los ou cheirá-los. Temos uma chance bem melhor de descobrirmos quem são. Para fazer uma identificação positiva, Graham vai procurar um código único que está escrito na cauda de cada aeronave. Para tornar a encontrar os aviões, ele passou as coordenadas mantidas em segredo ao capitão do navio, que vai usar o sonar para tentar localizá-los. O padrão de busca vai de norte a sul e cobre cerca de 15 quilômetros quadrados. Cada linha que navegam dentro dessa área chama-se de linha de rastreamento e pode ser repetida com precisão quando encontram alguma coisa. Lá está. Olha só. Exatamente na linha de rastreamento onde achamos aquele avente. Bem na linha de rastreamento. e o fato de estar sempre ali quando cobrimos essas linhas significa que está mesmo ali. Agora, com calma, vamos levar o submergível até lá para dar uma olhada. É o avião. E aí? Achamos. Graham esperou 12 anos por este momento. Bom dia. Eles vão levar 15 minutos para chegar ao leito do mar a 223 metros abaixo do navio. Na parte de trás do submergível está Harold Larkin, um perito em aviões Avenger. Esta viagem é muito especial para Harold porque além de pilotar Avengers, um parente seu estava no voo 19 quando ele desapareceu. Muito bem. Já está liberado. Tem permissão para mergulhar. Entendido. Leitura 182 metros 310. O submergível Johnson C. Link foi construído em 1975 para investigações científicas no leito do mar. Ele mergulha até cerca de 915 metros onde a pressão é de 70 quilos por centímetro quadrado. É a ferramenta perfeita para esse tipo de trabalho. Os números de identificação podem estar escondidos atrás dos depósitos marinhos. com um sofisticado braço manipulador do lado externo o C. Link está equipado para lidar até com o trabalho forense mais delicado. Mais de 200 metros abaixo e 60 anos de volta ao passado Graham penetra na escuridão do Triângulo das Bermudas. Que segredos o aguardam? 223 metros abaixo no Triângulo das Bermudas o explorador Graham Hawks está prestes a localizar o primeiro de cinco destroços misteriosos. O alvo está bem aqui. Ah, ótimo. Certo. Temos um alvo. Está a 120 metros daqui. O sonar envia um sinal constante que reflete o primeiro objeto sólido que encontra. o som metálico lhes dá uma ideia precisa da distância e do tamanho do objeto. Este sinal é muito forte. Um rápido exame basta para saberem que não vão achar o número de identificação. A cauda onde estava escrito desapareceu. Por enquanto este avião guardará seus segredos. Eles decidem passar ao próximo alvo a 150 metros dali. Temos um bom contato com o sonar e vamos nos aproximar. Eu diria que as chances de cinco aviões estarem assim juntos são as mesmas que acertar um buraco numa tacada só ser atingido por um raio além de ter um bilhete premiado no bolso. Teriam de estar próximos na mesma velocidade e foi ao mesmo tempo ou as correntes daqui os teriam separados mesmo que pertencessem ao mesmo voo. O que quer que tenha havido aconteceu ao mesmo tempo com todos eles. Mas não há registro nos arquivos navais de outro voo de cinco Avengers que caíram ao mesmo tempo no mesmo local. O mistério se aprofunda. Pode nos dar uma posição atualizada? Temos um avião à vista. FT-20. Pode ser um 8 ou um 3. É, parece que sim. É, parece mais um 3. Muito bem. Destruído. A cauda se foi. Ótimo. Estamos vendo o avião. A fuselagem está destroçada. Ele está muito danificado. Exato. Agora dá pra ver bem. Muito bem. parece que é uma rede de pesca ou algo assim. Talvez isso tenha arrancado a cauda. Com certeza. Isso explica porque algumas partes não estão no lugar certo. O número da fuselagem FT-23 significa que saiu de Fort Lauderdale, mas não basta para identificar o avião. Quando perdiam um Avenger, costumavam repintar os mesmos números em seus substitutos. Eles precisam achar o número de identificação único que era escrito na cauda. Preste atenção naquela parte vertical. Está bem. Está aqui em algum lugar. Dá pra ver que a área embaixo está desgastada. está corroída. Está faltando a parte superior da aeronave. Está vendo? E lá está a porta de escape do lado esquerdo. Aquilo é uma porta de escape? É a entrada para a parte de trás e também uma porta de escape. Parece bem pequena. Não, não, não. Espere. Parece pequena demais. Está sob o UFT? Isso mesmo. Espere, daria para um ser humano passar por ali? A porta pode ter duas partes e uma delas pode abrir para dentro. Estava nessa posição. Ah, eu não creio que alguém tenha passado por ali. Espera, está vendo aquele pedaço ali embaixo? Se tivermos muita sorte, é o painel que estamos procurando. É isso aí. há realmente um painel assim. E se tivermos muita sorte, esse pedaço tem os números de registro. Nós só precisamos de um pouco de sorte. É, precisamos de sorte todo dia. Os números de registro ficavam na parte inferior, não é? Deve haver a palavra marinha ou parte dela e abaixo o número de registro. eu gostaria de ver a palavra marinha mas não conseguimos ver nada. Que tal usar uma escova? É, eu vou ver isto aqui um pouquinho. Deve usar uma escova sobre o painel. Muito bem. A escova está em contato. Desculpe, anêmonas, mas precisam sair daí. Alguma ideia de onde aquilo estaria pintado? No meio do painel, na parte da frente ou na de trás? Há duas linhas, uma para a marinha e outra para os números. Deve tomar um bom espaço. Nem tanto, assim. O que você acha? Não parecem estar aí. Está bem, está bem. Vamos prosseguir. Eu detesto desistir agora. Os indícios mostram que este avião atingiu a água em velocidade. Os flaps da asa foram baixados 15%, um claro sinal de que o piloto sabia que fariam um pouso forçado. Sem o número de registro, talvez jamais saibamos por que ele fez isso. Parece que o Triângulo das Bermudas não vai revelar seus segredos tão facilmente. Muitos que conhecem estas águas acreditam que sejam as mais perigosas do mundo. Mas de onde vem essa reputação tão terrível? Ainda acontecem coisas no Triângulo sobre as quais nada sabemos. Pelo menos uma vez por semana, talvez duas, algum pescador das Bahamas jamais retorna da pescaria, simplesmente desaparece. Isso é uma coisa tão comum por aqui que eles não dão muita importância. uma velha história de marinheiro fala de ondas enormes que surgem do nada e lançam os navios no esquecimento. Será que esse fenômeno estranho seria responsável por um dos mais surpreendentes desaparecimentos de navio? O Marine Sulfur Queen, um navio cargueiro de 152 metros, estava em boas condições quando deixou o Texas em direção à Virgínia. No dia 4 de fevereiro de 1963, ele enviou uma mensagem de rádio rotineira a 435 quilômetros a oeste das Keys. Algumas horas depois, o Sulfur Queen e seus 39 tripulantes desapareceram sem deixar rastro. Outro mistério não resolvido. Uma velha história de marinheiro diz que o mar literalmente se abria e engolia os navios. Haveria alguma verdade nisso? A primeira pista emergiu em 1985 quando câmeras capturaram estas imagens extraordinárias. Uma plataforma petrolífera no Mar do Norte havia perfurado um vasto bolsão de gás abaixo do leito do mar e quase afundou. depósitos de gás como esse existem em todos os litorais do mundo e o Triângulo das Mermudas não é exceção. Aprisionado no sedimento, o gás é altamente volátil. Um terremoto sob o mar ou um deslizamento poderia liberar o gás na água. Será que as bolhas de gás podem realmente criar um buraco no oceano? O físico naval professor Bruce Denardo veio a Flórida para descobrir. Temos uma vaga ideia eu preciso refiná-la mas tenho uma ideia do que é preciso para afundar aquele navio. Eu estou animado acho que vamos conseguir. Bruce vai tentar afundar este barco no oceano longe da praia para ver se navios como este podem afundar numa massa de bolhas de gás. até agora tudo é só teoria é uma experiência em larga escala e será a primeira do gênero. Podemos tentar isso. Do lado prático Bruce contará com a ajuda de um projetista de efeitos especiais de Hollywood Phil Beck eles correm contra o tempo foi prevista uma tempestade nas próximas 24 horas. Há 50% de chance isto é a teoria parece correta para mim mas eu não sei é muita bolha. Ninguém jamais tentou algo assim antes. O objetivo é recriar uma erupção de gás metano em pequena escala similar àquela que houve no mar do norte. Estão construindo uma gigantesca estrutura de canos que depois será afundada no leito do oceano. Em seguida vão bombear uma grande quantidade de ar que tem propriedades similares ao metano no interior da estrutura. O ar será forçado para fora dos canos através de pequenos buracos e lançado na água acima. Minha experiência no laboratório indica que é preciso muito mais bolhas do que você imagina para afundar algo. Os experimentos de Bruce mostraram que apenas 2% de ar na água reduzirão a flutuabilidade. No momento estão pondo 6% de ar na água. Bruce ainda não sabe se isso bastará para afundar o barco. À tarde estão prontos para testar um pequeno pedaço da estrutura. Parece bom. As bolhas estão bem uniformes. Vemos as bolhas saindo. Ele pode afundar. Pode afundar na primeira tentativa. Não sabemos. Há muito trabalho a ser feito e muito pouco tempo. A tempestade se aproxima rapidamente. A dezenove quilômetros da costa da Flórida o Seward Johnson aguarda notícias sobre os cinco misteriosos Avengers no leito do mar abaixo. Qual a posição atual? Estamos vendo um avião. 223 metros abaixo o explorador Graham Hawks e o perito em Avengers Harold Larkin estão tentando identificar o quinto e último avião. Pronto. Certo. Aqui está. Será que este Avenger fantasmagórico conseguirá lhes contar sua história? FT 87 Os flaps estão para cima ou para baixo? Não dá para vê-los direito. A essa profundidade onde há pouquíssimo oxigênio a deterioração é bem mais lenta que em terra. O último momento de cada avião está congelado no tempo. Eis um flap. é, está uns 15 graus para baixo o que é normal ao aterrissar. Esses 15 graus são uma espécie de... É uma configuração para aterrissagem e decolagem. É, parece bem baixo. Não foi resultado da corrosão. Isso significa que o piloto do FT 87 também sabia que faria um pouso forçado mas conseguiu fazer um pouso controlado na superfície. Muito bem, a boa notícia é que a cobertura está aberta. O que significa que toda a tripulação provavelmente saiu por ali. Vamos dar uma boa olhada na parte da cauda. Vamos. Vejamos se há alguma coisa lá. Os destroços estão em boas condições mas assim como nos outros a cauda desapareceu. Eles começam a achar que o quinto fantasma não quer ser identificado. Será que podemos levar uma câmera lá para cima e mostrar? Vou reposicioná-la. Ah, tá. Tente se aproximar. Quero lhe mostrar uma coisa. Esse pode ser o leme vertical. Eu posso virar de lado. Tem a nossa frente aonde? embaixo no meio da tela na asa esquerda. No meio do que? Bem no meio da tela. Certo. O que é aquilo ali fora? Estou vendo alguma coisa do lado de fora. Me enganou-se. Ali está. Conseguimos o número de registro. Essa é a diferença entre os olhos humanos e uma câmera. finalmente, NAV-23990. Este é o número de registro. Ele identifica cada avião e dirá a Graham como ele veio parar aqui. Após cumprirem a missão, eles retornam à superfície. foi um longo dia. Todos estão ansiosos para ver os registros. e eles têm a missão, a missão, a missão. A CIDADE NO BRASIL É 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, e enquanto a Flórida comemora, Graham está envolvido com os relatórios sobre acidentes navais. É o momento pelo qual aguardou durante 12 anos. NAV 23990, perdido no mar. No dia 9 de outubro de 1943, FT-87, pilotado pelo guarda-marinha George Swint, retornava a Fort Lauderdale após uma missão. A bordo estavam os pilotos de segunda classe Sam Trees e Jay Lulis. Precisamente ao meio-dia e 20, o motor sofreu uma perda catastrófica de combustível e fez um pouso forçado. Swint e sua tripulação sobreviveram. FT-87, desaparecido há 60 anos. Graham agora sabe como ele chegou aqui. Num dos quatro destroços remanescentes, falta a parte da cauda. E só há um relato de um acidente de agosto de 1944, envolvendo uma colisão fatal em pleno ar, onde a cauda foi destruída. Seria este o local do descanso final daqueles homens desaparecidos, o piloto John Barry e os pilotos de terceira classe Joe Market e Fred Burns? Para Graham, é a situação que ele menos esperava. Uma coleção totalmente fortuita de acidentes. Cinco aviões que colidiram em épocas diferentes no mesmo local. Porém, o quinto fantasma pode nos dizer algo mais. Identificar o voo 19 ficará cada vez mais difícil com o passar dos anos. A tinta se deteriora mais depressa que o metal e, com isso, os números de identificação logo irão desaparecer. O dia da experiência na praia. A equipe está prestes a testar a teoria mais incrível sobre o que poderia estar afundando navios no Triângulo das Bermudas. Tudo certo, rapazes. Vamos lá. Estarei lá para verificar. São sete horas da manhã. Os mergulhadores estão planejando como colocar a estrutura no leito do mar. Assim que ligarmos, não teremos nenhuma visibilidade. Como está a visibilidade, hein? A visibilidade deve estar bem melhor esta manhã. Não há corrente, está limpo e calmo. As condições parecem boas. Ótimo. Vamos amarrar as duas partes e arrastá-las juntas. A terceira ficará na extremidade. Nós faremos assim. Parece bom na areia, não? Puxem as duas! Puxem! Jamais foi tentado algo assim antes. O equipamento é frágil e precisa ser manuseado com cuidado. O tempo está bem melhor. A nova maré limpou a água. Eu acho que vai funcionar. Tirem todas as mangueiras da água. O que está vendo? Até parece o monstro do Lago Neste. Não, isto aqui não é espaguete. Onde eu ponho isto? Após várias largadas falsas, eles liberam uma pequena quantidade de ar pela estrutura para que flutuí mais facilmente. Agora deu certo. É, vou ficar de olho. Deslocamos o equipamento cerca de 30 metros. Portanto, estamos na profundidade certa. Estamos a 5 metros e meio. Se a maré recuar, estará a 4 metros e meio. A aparelhagem que temos é a melhor que poderíamos ter, dadas as circunstâncias. Todos os experimentos são assim. Nenhuma experiência é a ideal. Você faz o que pode. Acho que isso é o melhor. Talvez seja minúsculo comparado ao que a natureza produz através de uma erupção de metano no fundo do mar, mas fazemos o que podemos. Para que a experiência tenha algum valor no mundo científico, cada passo deve ser precisamente registrado. Bruce fica cada vez mais frustrado pela falta de informações detalhadas, repassadas por Phil. A tensão entre os dois começa a transparecer. Temos tido problemas com a comunicação. Está brincando. Por causa da nossa formação diferente. Phil tem muita experiência prática. Não tem instalação de estocagem. É um compressor rotativo. Eu conheço a parte teórica e a de laboratório, sabe? Os princípios da experiência científica. É claro. Foi o que eu pedi antes. A menos que você deve... Mas enquanto... Certo. Ah, tá bom. Tivemos alguns problemas de comunicação. Você disse toda a capacidade. E toda a capacidade é... Ah, tá bom. Eu não me lembro de dizer isso. Mas acabamos contornando os problemas que encontramos. Nós estamos... Estamos chegando lá. No meio da tarde, os mergulhadores baixaram a estrutura no leito do mar. Quando Bruce testou a experiência no laboratório pela primeira vez, ele calculou que seria preciso 2% de ar na água para um barco afundar. Mas aqui, no mundo real, ele precisou aumentar para 6% a quantidade de ar na água. Após ligarem todos os canos, eles estão prontos para fazer o primeiro teste. Vamos lá. É. É, parece bom. Não está claro o quanto está reduzindo a densidade da água. Mas há muita espuma e ela está se espalhando. Devido à corrente de água que sobe, ela se espalha na superfície. Essa surgência vai empurrar o barco para cima e dificultar o seu afundamento. Mas pode ser um efeito pequeno. Ninguém pode saber. Os primeiros testes são promissores. Eles decidem trazer o barco para começar cedo no dia seguinte. Ninguém sabe se a experiência vai funcionar, porque uma evidência na natureza é enganosa. É muito pouco provável que um barco estivesse no local onde há uma erupção de metano. Mas essas coisas podem acontecer e geralmente acontecem quando há uma grande quantidade de metano. Hoje nós sabemos que há milhares de anos houve uma grande erupção ao largo da costa sudeste dos Estados Unidos. Foi uma liberação enorme, enquanto estas provavelmente são liberações bem menores, porém são bem mais frequentes. Assim como os terremotos menores são bem mais frequentes que os grandes. Eu deduzo que a mesma coisa aconteça com as erupções de metano. Naquela noite, a tempestade que eles tentavam evitar atingiu a praia. Era maior que o normal para essa época do ano. Na manhã seguinte, a tempestade ainda afetava as condições do mar. Seria a maldição do Triângulo das Bermudas ou apenas má sorte? Está horrível. A chuva está bem forte. As ondas estão muito altas. Nós não podemos fazer nada agora, mas eu espero que faça. Minha nossa! As ondas estão bem grandes por causa do vento. Foi uma mudança de 180 graus. Nunca vi uma coisa dessas. Pior que isso é impossível. Agora o barco se soltou e a equipe luta para amarrá-lo novamente. Não dá para ficar pior que isso. Pronto, acabou. Está preso. Sabe como é. Acabou. Parece que o Triângulo das Bermudas não vai revelar seus segredos sem lutar. Nossa! Estamos bem no meio dela agora. O tempo parece que vai piorar. Eu estou sob muita pressão. Sabe como é? Na minha área. Sob muita pressão mesmo. É, muita pressão. Conheça o meu lugar. Com o esquema arruinado, Bruce e Phil concordam em voltar dentro de uma semana. Foi uma mudança muito repentina. Nunca tinha visto isso. Menos de 400 quilômetros dali estão algumas das águas mais traiçoeiras do planeta. O Triângulo das Bermudas pode conter boas surpresas para quem tiver coragem suficiente para ingressar nele. Mas descer lá é difícil e caro. Este submergível poderia mudar tudo isso. É, está bem. Está bem. Graham Hawks prepara sua última invenção para um mergulho no Triângulo das Bermudas. Seu nome é Aviator. É um conceito inteiramente novo em tecnologia de submergíveis. Um submergível normal é uma coisa grande, feia e lenta e que precisa de uma nave-mãe dedicada. É como um antigo computador central. Os que realmente quisessem explorar não podiam ter um. Então era preciso dispor de uma tecnologia bem mais leve, mais rápida e de baixo custo. Esta cabine é algo que um piloto de combate entenderia. Eu vou lhe mostrar o que ela tem de diferente. Eu não estou entrando num casco sob pressão grande e comprimido, mas num casulo individual. Os controles são iguais aos de um avião. Eu puxo e estou aqui e dá para ver os controles de superfície se movendo. Se usar os propulsores, nos locomovemos. Eu posso simplesmente reduzir, girar, fazer uma volta de 360 graus e não dá para fazer isso num submergível convencional. Graham espera que o Aviator possa ajudar a achar aqueles que desapareceram aqui. Há todos esses mistérios no Triângulo das Bermudas. E eles existem. A luz reflete na superfície do oceano. Um navio afunda ali, some e não sabemos para onde foi. O que podemos fazer com esses novos brinquedos, como o Aviator, é entrar nele, descer e olhar. E adivinha só. Estão todos lá. Este berço inflável permite que a equipe reboque o Aviator para o mar, sem desperdiçar a preciosa bateria. Estamos prontos. O Aviator é um dos mais velozes submergíveis do mundo e a toda velocidade pode atingir uma profundidade de 45 metros em apenas 4 segundos. Com esta máquina, Graham espera conquistar a vastidão dos oceanos. Esses destroços são sinistros sob essa baixa visibilidade, essa luz fraca. 60 metros abaixo, nas águas costeiras de Miami, há destroços incomuns. Mas seriam tão misteriosos quanto parecem? Estes são os destroços do paraíso, afundado deliberadamente nos anos 80 para criar um recife artificial. Não há nenhum mistério aqui. Porém, mais abaixo, o Aviator captou um sinal maior. E este não parece estar marcado nas cartas marítimas. O professor Bruce Denardo está prestes a descobrir se estranhos buracos no oceano poderiam realmente afundar navios no Triângulo das Bermudas. Esta é sua última chance de fazer a experiência. Eu me senti muito mal da última vez. Acho que todos contribuíram para o resultado frustrante e eu fui um deles. As vezes precisamos nos afastar, fazemos isso o tempo todo na pesquisa, mas quando complica, o melhor é dar as costas e fazer outra coisa. Bruce trabalhou muito para tornar a experiência mais realista. Para ter algum valor científico, ela precisa representar o peso total de um cargueiro. Cargueiros em mar aberto têm muito mais peso, muito, muito mais peso que o nosso barco. É claro que ele precisa ter mais peso. Então, vamos carregá-lo até ter o peso certo e ver o que acontece. Isso vai demorar um pouco mais, porque eu preciso... A fim de simular o peso de um cargueiro oceânico, eles tentam reproduzir as condições exatas de um cargueiro de 152 metros com o peso de 7 mil toneladas. Lembra a última vez? Precisamos esperar, esperar. Na última vez que testaram o equipamento, o fio bombeava 6% de ar na água. Usei só uma. Agora observe como é assim. Olha só. Dessa vez, ele está bombeando 25%, equivalente a uma grande erupção de gás. Bruce está confiante de que isto basta para afundar o barco. Phil está marcando o barco para que possam monitorar até que ponto ele vai afundar nas bolhas. Se Phil estiver certo, um cargueiro só precisaria entrar numa pequena parte de uma erupção de gás para o resultado ser catastrófico. Teremos 8.500, 11.300 metros cúbicos de gás vindo do fundo. Não importa se é uma grande bolha ou um bilhão de bolinhas. É um buraco na água. Pode ligar. Vamos lá. É uma situação turbulenta. O barco fica subindo e descendo, mas há uma perda definida de flutuabilidade. Com 25% de ar na água, o barco deveria ter afundado. Porém, há algo que eles não previram. Não está descendo muito. Não é um bom sinal. As bolhas baixam a densidade e o fazem afundar. Mas a força para cima, causada pelo fluxo da água, mantém o barco em cima. É como se uma coisa anulasse a outra. Vamos lá. Bruce não esperava o efeito neutralizador no centro do campo de bolhas. O tempo está se esgotando e só há mais uma coisa que ele pode tentar. O efeito ascendente da água no centro mantém o barco flutuando. Ao deslocá-lo para a extremidade do campo de bolhas, onde a surgência é bem mais fraca, o barco deverá afundar. O barco adernou, viu só? Adernou. A frente levantou. Lá vai ele. Vamos? Vai afundar. Vai afundar, sim. É isso aí, acho que vai. Vai, sim. Vamos lá, vamos lá. A parte da frente flutua mais que a parte de trás. É isso aí. Um navio de 152 metros, ao ser atingido por um fenômeno desses, acabaria se partindo ao meio. E aí afundaria instantaneamente. A proa está erguida e a polpa caída, porque a frente está numa água mais densa que a parte de trás. Vamos lá. Pode marcar aí, só mais 30 segundos. Deu certo. Deu certo. Está afundando. Está afundando. Lá vai, lá vai. Pronto. Tchau, tchau. Eles conseguiram. As bolhas de gás realmente podem afundar navios. Agora vamos usar esse barco. O que me surpreende é que isso é muito menor se comparado ao que a natureza pode fazer. Tivemos todo esse trabalho para gerar bolhas nesta pequena área para afundar um pequeno barco. Por isso respeitamos ainda mais o que a natureza pode fazer. No Triângulo das Bermudas, os depósitos de gás superam 70 vezes o gás usado em todos os Estados Unidos num único ano. Isto é muito gás. Se uma parte dele entrar em erupção, bastará para afundar uma frota inteira de cargueiros. É possível que alguns dos desaparecimentos mais bizarros de navios no Triângulo das Bermudas tenham sido causados por esse estranho fenômeno natural. As erupções de metano talvez possam explicar alguns dos desaparecimentos mais incríveis de navios. Mas será que também explicam o sumiço de aeronaves leves voando a baixa altura? Aqui no Triângulo, nos últimos anos, mais de 30 desapareceram. Quando o gás metano chega à superfície da água, ele continua a subir para a atmosfera acima. A mistura com o oxigênio torna o gás mais inflamável, pelo menos durante algumas centenas de metros. Uma aeronave curiosa sobre as águas borbulhantes viria a olhar mais de perto. A maioria dos aviões pequenos possui motor a gasolina. Uma pequena faísca poderia inflamar o gás. A explosão terminaria em segundos, sem nenhum alerta, nenhum rastro. É estranho, mas não é nenhum mistério. Em Key West, o investigador de acidentes Phil Giles agora está pronto para revelar o que realmente aconteceu com o voo 19. O voo fatídico envolvendo 14 pilotos e 5 Avengers desapareceu misteriosamente há mais de 60 anos, numa missão de rotina que tragicamente deu errado. Phil agora é capaz de explicar por quê. O voo 19 iria seguir o plano de navegação 1, conforme o chamavam. Era basicamente um triângulo. Eles partiram da base de Fort Lauderdale e seguiram para o leste até estas ilhas, conhecidas como Han and Chickens, onde fariam um treino de bombardeio a baixa altitude durante 20 minutos. A próxima etapa envolvia uma rota que passava sobre a Great Bahama e até Great Sale Cay, ao norte da ilha, e retornava a Fort Lauderdale. Em que ponto da etapa de treinamento eles cometeram o erro? Eu creio que foi depois do treino de bombardeio nas ilhas Han and Chickens. O vento estava mais forte que o previsto naquele dia e os empurrou para a nordeste da rota planejada. Eles passaram direto ao norte de Cistern Cay e fizeram a volta em Great Abaco. Se estivessem na rota, veriam a ilha Great Bahama logo à frente. Se não tivessem se desviado, teriam visto terra naquela rota. Great Bahama fica à direita, mas o que ele realmente viu foi terra paralela à rota que seguia. E isso o fez pensar, peraí, minha bússola indica norte, mas a terra está à minha direita, deveria estar à minha frente. Portanto, minha bússola está errada. E o que eles fizeram foi continuar até chegar à parte norte desta ilha. Depois viram esta pequena série de ilhas dispostas na direção noroeste. E as seguiram dizendo, acho que estamos sobre as Keys. O vento nos empurrou sobre Flórida Keys, mas não sei qual distância. Nem como chegar a Fort Lord Edenho da nossa posição atual, câmbio. Foi nesse ponto que o comandante Poo ficou preocupado. Taylor estava sobrevoando uma pequena série de ilhas ao norte de Great Abaco. Ele as confundiu com outras ilhas parecidas, Flórida Keys, a mais de 320 quilômetros de distância. Este erro extraordinário levou Taylor ao Golfo do México, no lado oposto da Flórida. Então todas as direções de voo foram tomadas como se estivessem sobrevoando o Golfo do México, e não aqui no Atlântico Norte. Eles estão virtualmente na direção oposta em relação à direção que deveriam tomar. Ele tentava voltar à Flórida, mas se afastou cada vez mais para o oceano Atlântico. Exato, isso mesmo. O que ele fez? Ele se dirigiu à parte errada da costa. Eu não estou vendo nada. Taylor, você está bem? Quando restar apenas 37 litros de gasolina, vamos aterrissar na água juntos. Verifique os marcadores. Estamos em gasolina. Vamos cair. Vamos cair. 460 quilômetros de Daytona Beach, bem longe do Golfo do México. Mas a posição chegou com uma hora de atraso ao voo 19. Eles já estavam fora de alcance. Ironicamente, aquela posição os deixava a apenas 25 minutos de Daytona Beach. Nessa altura, eles ainda iam para o oeste, voltando para casa. As 715 captaram uma discussão sobre virar para o leste. As 745 ainda tinham combustível suficiente para continuar por mais 15 minutos. O que significa que, provavelmente, caíram aqui, cerca de 355 quilômetros, a leste de Daytona Beach. Agora, temos uma ideia mais clara sobre o que aconteceu naquela noite. A questão é, por que um piloto experiente como Taylor não percebeu esse erro grosseiro? O que se passava em sua mente? Senhor, vocês têm combustível suficiente para chegar aqui e continuem voando na minha direção. Bem, eu não creio que a direção esteja correta. Fox, trago 28 para Fort Lauderdale. Eu já tenho uma posição. Ele se convenceu erroneamente, após ter percebido que não estava na rota correta, de que estava sobre Flórida Keyes. Bill concluiu que, à medida que as condições se deterioraram, Taylor teve um grave colapso mental. Uma espécie de estreitamento da visão que o deixou cego a todas as outras opções oferecidas. Hoje, este problema é conhecido como desorientação espacial. Agora, é considerada uma das ameaças mais perigosas a um piloto. Ele não pode evitar. Este não é um fenômeno raro. As pessoas decidem uma coisa e, depois, diante do perigo, se prendem a esse conceito inicial, porque, em sua mente, é muito real. Ele decidiu isso e seria fiel à sua decisão para sempre e ninguém iria demovê-lo. Mas será que isso também explica por que Taylor achou que suas bússolas não estavam funcionando? Não sabemos para que lado é o oeste. Está tudo errado. Uma coisa que Taylor disse anteriormente foi que as bússolas falharam. Em aeronaves como essa, há três bússolas diferentes. Uma delas, com certeza, pode ter falhado, mas ainda havia duas outras bússolas, além de 15 bússolas em toda a formação. Então, a falha da bússola é muito improvável. Mas e quanto ao avião de resgate, que também desapareceu? Os Martin Mariners eram conhecidos como tanques de gasolina voadores. E muitos haviam explodido em pleno ar devido a uma fagulha ou mesmo a um cigarro de um tripulante. Alguns dias depois, o relatório de um navio na área alegou ter visto uma explosão no céu, exatamente às 19h47. Muito bem, pessoal. São oito horas da noite. Eu me senti impotente porque nada mais havia a fazer. Foi a pior noite da minha vida. Socorro! E aí E aí O que você está? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Azar, tempo ruim, imperícia e até mesmo alguns fenômenos naturais verdadeiramente estranhos. Tchau, tchau. Não se vê nenhum nome. Será que estes velhos destroços pertencem a um daqueles vários navios que supostamente desapareceram sem deixar rastros? As pessoas adoram o mistério. Elas querem o mistério, não importa qual seja, querem o mistério. Apesar de solucionar um dos desaparecimentos mais míticos do triângulo, haverá outros cujas respostas permanecerão indefinidas. Mas com a nova tecnologia permitindo um acesso mais rápido e profundo, vamos descobrir que esses segredos finais são mais estranhos que qualquer fantasia. Eu não creio em forças inexplicáveis, mas em acontecimentos inexplicáveis. Tenho certeza de que quando descermos lá e explorarmos as profundezas do oceano, vamos encontrar algo muito surpreendente, talvez além da nossa imaginação. Até lá, o Triângulo das Bermudas continuará a ser o mais romântico dos grandes mitos do oceano. Versão Brasileira Trângulo das Bermudas